O Ulrich falou que esse ano vão começar a taxar os dividendos, até que demorou. Cara, demorou bastante mesmo, cara. O Musa tá falando disso, tá todo mundo comentando que vão taxar os dividendos. E é aquilo que eu falei pra vocês, galera. É aquilo que eu falei pra vocês. Qual que é o lucro? Qual que é o lucro que tu tem hoje investindo no Brasil? Eu comentei na última live, talvez eu até faça um corte disso, né? Por que que eu vou botar dinheiro numa empresa, se eu posso botar numa renda fixa? Isso é uma estratégia do Lula, né? Por que que eu vou pegar hoje meio milhão de reais e abrir uma empresa, se eu posso botar meio milhão de reais numa renda fixa legal? E não precisar me estressar com nada e ganhar um dinheirinho certinho todo mês. O Lula quer fazer o que? Em última análise, ele quer taxar os dividendos, taxar tudo que tu ganha dinheiro sem fazer nada, né? Ele quer taxar esse lucro, por quê? Porque não é só por taxar. É porque ele quer que a galera tire esse dinheiro do mercado, entendeu? Tire esse dinheiro de ações, tire esse dinheiro de LCA, de LCI, CDB, CDI, sei lá, o diabo a quatro. Tirem esse... Na cabeça dele, na cabeça de esquerdista dele, de comunista, de merda, ele acha que a economia tem um monte de botõezinhos e alavanquinhas. Que tu sobe essa alavanquinha, acontece isso. Dessa alavanquinha, acontece aquilo, né? E o que vai acontecer? O que ele acha que vai acontecer? Ele acha que o pessoal vai tirar o dinheiro desses investimentos e vai abrir empresas. E isso vai gerar emprego e gerar economia, aquecer economia. O que vai acontecer é, o pessoal vai tirar esse dinheiro desses investimentos, vai dolarizar o patrimônio, levando o dinheiro pra fora do Brasil, ou ainda comprar Bitcoin. E aí vai ainda... Porque o que acontece? Quando tu tem um dinheiro investido numa letra de crédito agrário, numa letra de crédito imobiliário, qualquer coisa que tu bota, tu pega aquele teu dinheiro, tu joga no banco, né? E o banco pega aquele teu dinheiro e ele empresta. Se tu comprou a letra de crédito imobiliário, eles emprestam pra pessoas que estão comprando casas. Se tu comprou a letra de crédito agrário, eles liberam lá pro pessoal comprar maquinário e tudo mais. A economia do Brasil acaba girando com isso. E devido a nossa reserva fracionária que a gente tem hoje, cada mil reais que tu coloca no banco, o banco transforma 10 vezes aquele dinheiro. É 10 mil reais. Entendeu? Então, porque tem uma questão de reserva fracionária e tal, que o banco tem que só ter 10% do dinheiro em caixa, os outros 90 ele pode emprestar. E aí como ele empresta os outros 90 pra galera, a galera volta pro banco e ele empresta 10 daquilo. Resumindo, o banco ele tem o milagre da multiplicação, graças a reserva fracionária, os bancos podem transformar o teu dinheiro em 10 vezes o que ele realmente é. Entendeu? E aí o que acontece? Só que mesmo assim, esse dinheiro tá aquecendo a economia. Quando eu deixo de abrir uma empresa, quando eu deixo de abrir uma empresa e pegar meio milhão de reais e colocar numa empresa de benchmarks que eu quero abrir, entendeu? E coloca lá no banco e deixa lá girando, aquele meu dinheiro não tá... Ah, está gerando lucro sem fazer nada. Não, esse meio milhão de reais tá sendo emprestado pra diversas outras empresas menores. Entendeu? Ou pra uma empresa grande, ou sei lá. Tá sendo... Ele tá gerando alguma riqueza graças a isso. Só que o Lula vê isso como algo prejudicial. O Lula vê como esse acúmulo de capital, esse acúmulo de riqueza, ele vê algo como algo prejudicial. Entendeu? E na cabeça dele tá achando os dividendos, tá achando esses investimentos, as pessoas vão pegar esse dinheiro e magicamente todo mundo vai virar um mega do empresário e a gente... Todo mundo vai abrir empresa e todo mundo vai... Eles vão poder montar nos nossos unicórnios e voar no céu feito de arco-íris e comer nuvens feitas de algodão doce. Tudo vai ficar lindo e maravilhoso. E na verdade o que vai acontecer é exatamente o oposto. A galera vai tirar o dinheiro dos investimentos, vai comprar bitcoin, vai comprar dólar, vai comprar ouro, vai comprar qualquer outra coisa. E aí o Lula vai ver que isso tá dando errado e ele vai fazer exatamente o que outros países que estão na frente do Brasil nessa política já fizeram e aconteceu exatamente a mesma coisa. Hoje é proibido comprar ouro na China, né? E não só na China, tem diversos países que se tu comprar ouro, se tu comprar dólar, se tu comprar qualquer coisa, tem que avisar a Receita Federal primeiro, tem que avisar... Só que, cara, não adianta, cara. O pessoal vai comprar a caixinha do Counter Strike pra revender depois, cara. Tipo, sempre, né, a natureza acha uma forma, né? O brasileiro vai achar uma forma de pegar esse dinheiro e tirar de um... Vai tirar esse dinheiro maldito, né? Esse papelzinho colorido, lastreado em uma entidade de político bananense. Vai tirar esse dinheiro daqui e levar esse dinheiro pra algum lugar mais interessante, né? E é isso que eu torço que vocês façam, tá? Tchau.